A polícia civil recapturou o Raimundo Tiago Araújo Santos Olha como é que ele é conhecido Vixibar Ele é conhecido como Satanás Avema 25 anos de idade Será que um menino desse é ruim pra ser conhecido por essa alcunha? Ele estava foragido desde abril da Major César Oliveira Mas se apresentou a uma delegacia no norte do estado Quem tem as informações sobre a prisão de Satanás Ave Maria Pé de bode 2 É Danilo Eliezer Vamos nos benzer, falando o nome do Coisa Ruiz se benza Te afasta Ave Maria Danilo Eliezer na tela do Pancadão Primeiro lugar em audiência popular, vai Balanço Geral A polícia civil do Piauí, em Cocal, realizou o cumprimento de recaptura de Raimundo Tiago Araújo Santos De 25 anos, conhecido como Satanás Ele estava foragido da colônia agrícola penal Major César O indivíduo se apresentou de forma espontânea na delegacia de polícia civil da cidade de Cocal No norte do estado Satanás estava foragido desde o dia 20 de abril Ele cumpriu sua pena em regime semi-aberto e fugiu em abril, não mais se apresentando à justiça Raimundo Tiago, o Satanás, estava residindo na localidade Boa Vista, zona rural do município vizinho de Bom Princípio do Piauí Ele é condenado a mais de nove anos de prisão por três condenações, sendo duas por furto e uma por roubo O mandado de recaptura expedido pela vara de execuções penais do Tribunal de Justiça do Piauí Determina a regressão do regime semi-aberto para o regime fechado A qual o preso cumprirá sua pena A gente viu pelas ruas passeando e nos chamou a atenção porque a gente tinha dado cumprimento há um tempo atrás no mandado de prisão E ao consultar no sistema, no sistema da polícia penal, constava como foragido E aí a gente comunicou o sistema prisional, que rapidamente falou com o juiz, né, lá em Terezina, da vara da execução Que expediu o mandato de recaptura, porque esse elemento tinha fugido da colônia agrícola Major César E diante dos fatos, com o mandato em aberto, a gente já estava investigando que o mesmo estava na localidade Boa Vista, né, zona rural de Bom Princípio Só que a gente ia sair para fazer a captura, mas o elemento se entregou Foi na nossa delegacia de focal e se entregou e a gente só deu o cumprimento do mandato de prisão A gente segue acompanhando as informações sobre esse caso e qualquer novidade eu trago aqui para vocês Mas agora eu volto com você aí no estúdio Olha aí, mostra a foto dele aí, do... Olha ele aí, rapaz, vá se... Vá se entregar a Jesus Vá se entregar a Jesus Entendeu? Procura uma igreja Se entregar a Jesus Larga esse alcunha aí do pé de bode Do bim de chifre Largue Hein? Largue isso de mão Dá-lhe errar você para o inferno Aí chegando lá já tem outro Aí como é? Confusão é grande